Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E o seguinte galera, estamos de volta com o GTA V de PS3 E vamos lá jogar aqui um Shopper vs Skybase Pra quem não sabe, Shopper vs Skybase É aquele helicóptero contra os caras que ficam de RPG lá na base Lá em cima, mano Os caras tem que subir de helicóptero lá E a gente tem que explodir, beleza? E quando a roda da 2, vice-versa Vambora lá então, mano Provavelmente a gente vai começar na base, né? Isso mesmo É isso mesmo Ó, a comissão que é na mão ali, mano Isso é louco Vamos lá que esse episódio vai ser Muita emoção, mano Será? É não o sniper não, velho Pesadão Pesadão Ó, tem minigun aqui também Good Quero ver RPG, filho Ó, tem granadeira aqui também Mano, isso aqui vai ser muito doideira, cara Os caras tão ouvindo já, mano Iluminação na janelinha Só na janelinha, velho Bora O cara desceu de paraquedas O cara desceu de paraquedas O maluco desceu de paraquedas aqui, mano Vamos ficar de pé Ué, tinha um maluco de paraquedas Ele morreu já? O maluco aqui Vazou Caraca, não tô vendo ninguém, velho Aqui agora Só ouvi falar Nossa, tá bonito Cadê, velho? Onde? Ah, se matou Por isso que ele sumiu Indymini agora RPG também Opa, tem RPG, nem de saber o que tinha feito Cara, os caras tão se matando tudo, velho Vai ter nem graça, né? Olha, achei, finalmente Ó, 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 ó Uh Tá na mira já, hein, Swi Eu vou te caçar até inferno agora Oh, mas tá... Nossa, o cara desceu aqui, velho Esse é o tal do Mula, né, mano Opa, achei que tinha caído, velho Que susto Ó, ó Se é fire Uh Gostaria que tivesse desviado, mas, né É isso Estão brincando nessa rodada, hein, velho Essa aqui tá insana Ó, o cara desceu Ele meia Snipe, mano Ah, que tô sem Espero que esse vídeo não esteja travando, né Deu aquele... Aquele frame rate brabíssimo Isso, já vi Ó, ó, ó Uh Quase, mano Como assim Como é que não foi, velho Opa, a Snipe tá aqui, ó Por isso Ó Vai pegar Nossa, matou Mais um Nossa Será que a gente vai perder, cara? Tô maluco bem lagado, hein Paraquedas Cai aqui, mano Cai aqui, mano Cai aqui, então Moco bem lagado de paraquedas, tá vendo o mapa? Está só Não sei se ele tá aqui Eu vou ficar mirando Aí tá lá embaixo Espero que esse helicóptero vem de frente, cara Que eu Vou dar uma chapota nele Vou até mirar aqui já, ó Vou dar uma chapota nele Ó, ó Tá vindo Ah, que é difícil de acertar, mano Nossa, um cara do nosso time cometeu suicídio, velho Tá complicado, hein Bom, vai acabar o tempo Daí a gente vai ganhar, né A gente matou mais Esse cara do nosso time não morrer agora Que isso, velho Malagado, que isso Só dois disso Bom, vamos ganhar, né A gente matou mais Boa Eu não consegui matar nenhum Ué Por que vendedor, mano A gente matou mais, velho Deixa eu ver Ah A gente cometeram suicídio lá A gente matou dois A verdade a gente matou sim, né Só que um cara deve ter saído O cara que a gente matou Não, não faz sentido O cara do nosso time que matou, né Não, também não faz sentido Isso não é contato Olha aquilo Que louco, velho Poxa, entrado nove pessoas Não, onze pessoas Era pra estar Seis ou cinco, né Um cara do time desse saiu, então Ficou no prejuízo É sério Eu juro que a gente tinha matado mais, gente Mas beleza, então Vamos lá Agora nós de Sky Bay De Shoppers, né No caso Luto de Decopter Vamos lá então, cara Vou pegar o nosso aqui Antes que alguém pegue Nossa, tá cheio de nosso time ali Vou vim até pra esquerda aqui Pra evitar colisões Vem aí Vamos lá então, velho Já vamos, filho Eu tô chegando um pouco a mira Porque a tela tá meio clara, né Mas beleza Vou chegar ali Vai dar pra enxergar direitinho, ó Vou dar um pré-fário daqui já mesmo Eu enxerguei alguns caras já A gente tem que vir assim, ó Porque eles Vão vir varado na gente Mirando Boa, matei um 100% Vamos lá, vamos lá Isso é mesmo que tá os caras aqui, ó Ó Já sei, já sei, deita O nosso morreu também Não, vários nossos morreram, né Cometeram suicídio ali Deve ter dado colisões Ó Hum Já achei já, hein, rapaz Quase Tirei em cima, velho Tem dois deles Tem dois deles só, hein Ó, ó Se ouviu o nickname, já era, filho Caraca, ele não atirou, velho O personagem não atirou Acho que eu teria matado ele ali, hein Ó, ó Matei mais um? Boa Falta só mais um agora, hein Véio O meu copo tá fumaciando Eu vou lá embaixo Seria maior que o Valkyrie, né Mas ele é muito pesado, velho Maior de Blizzard, mano Pé de... Valkyrie vai ter aqui com alguém, mano Não, carona Ô, cometeu suicídio Boa, ganhamos E não Ué Falta mais um ainda Achei que era X1 pela hora Atirei, mano Tô oficialmente Tá, velho Achei já Boa Muito obrigado por atirar, mano Você vai morrer Boa Matei Se joga aí, filho Ó Like a boss ainda, hein Boa, levei 3 E aí Hat-trick GTA Conseguimos ajudar a levar aí Mais um saiu, cara Mano, GTA tá muito ruim de jogar, velho Os caras tão saindo direto Começou com 11 Agora ele tá com 7 só Por isso que não pode sair, nego Na hora da tela de carregamento Sempre buga Você viu Ué Ai, o cara do nosso time saiu O cara se demora aí, mano Ah, que tá horrível de jogar GTA, cara Tá horrível, galera Vocês não sabem como é que tá ruim de jogar A gente tá aqui no playthrough, mano É, mais um saiu O cara que sai, né O que tá Que falta da continue, né, velho Ah, meu Deus do céu, cara Tá difícil, hein, galera O playthrough vai terminar assim mesmo Fazer o quê? Finalmente, hein Cara, só dá continue, velho Vocês viram? Ah, não Agora foi expulso do serviço Mais alguém saiu, né Aí Acabou Serviço tão da hora, cara Que não vai dar pra fazer Fazer o quê? Pra dar um vacilo aí Ficar bugando o serviço Ah, meu, galera Eu tô aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deu pra ter uma ideia De como é o serviço aí Cara, mas tá difícil, cara Jogar GTA, cara Toda vez tem uma merda, cara Todo dia tem uma merda dessa Pra fazer o quê? Acontece E é isso Se você quiser mais vídeo GTA Deixa aí nos comentários Eu trago mais frequência Beleza, mas então é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais